Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui de volta hoje, vim trazer pra vocês o lançamento da Boticário que é a linha de cabelos da Lili. Pra quem não conhece o Boticário, já tem perfume da Lili, na verdade já tem algumas fragrâncias já disponíveis e agora eles lançaram o shampoo, o condicionador, o livinho, óleo tudo da Lili também, com aquele cheirinho do Lili tradicional, que foi o primeiro Lili que eles lançaram e eu vim testar aqui com vocês e ver se a textura é boa, se deixa o cabelo macio, se o cheiro que fica é um cheiro gostoso, porque pra mim é muito importante o cheiro que fica no cabelo então se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like aí no vídeo, se inscreve aqui no canal pra estar sempre recebendo novidades e resenhas pra eu trazer aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá? Então gente, já me sequei, troquei de roupa, pintei meu cabelo e a primeira impressão que eu tenho com vocês é a seguinte, o cheiro no vidro ele parece ser um pouco mais concentrado, um pouco mais forte depois que você lava o cabelo, que você pinteia ele, você sente um cheiro bem de longe, bem de longe mesmo o cabelo fica realmente muito macio, o shampoo ele é um shampoo acetinado só que o cheiro, eu pensei que fosse mais forte, mas não, ele é um cheiro bem fraquinho, bem longe mesmo quem tá esperando aquele perfume super forte, não fica então vou passar o Livin aqui e vou secar o cabelo com vocês o Livin esse aqui, a consistência, vou colocar bem pouquinho, pra não pesar o cabelo ele é bem fluido também, vou passar aqui passar e secar aqui com vocês o cheiro do Livin é a mesma coisa, ele é bem concentrado, né, no vidro vamos ver se depois de secar o cabelo, o cheiro usando o conjunto de shampoo condicionador e Livin se vai ficar mais forte porque até então então pessoal, terminei de secar meu cabelo eu esqueci de falar pra vocês, mas o Livin ele também tem proteção térmica e proteção contra raiz ultravioleta e o resultado, tá vendo? eu sequei ele só com o secador mesmo e com essa escova normal que eu pintei no meu cabelo não fiz escova nem nada, só sequei ele e o resultado, vocês podem ver que o cabelo tá bem brilhoso o cheiro, o cheiro ficou agora mais forte um pouco no cabelo eu acho que você usando a linha toda, né, então vai acabar que o cheiro fique mais no seu cabelo mas eu acho que eu estou usando só o shampoo e condicionador se você tá esperando um cheiro muito forte, um cheiro marcante da primeiro Lily, né, do Lily tradicional ele vai ficar bastante distante mas se você usar, eu já usei o Livin a mais então já deu já um cheirinho mais forte então já pra mim já tá super aprovado o cabelo realmente ele fica bem macio tá vendo? muito macio bastante brilhoso bem alinhado e eu gostei eu amei o shampoo acetinado, né ele é muito gostoso de você passar na cabeça o condicionador também, muito gostoso e o Livin, o cheiro deles é maravilhoso pra quem gosta do Lily tradicional vai ficar apaixonada pelo cheiro então a minha nota pros produtos da Lily produtos de cabelo da Lily é 9 de 10 não dou 10 porque eu imaginava que o cheiro fosse ficar mais forte como eu falei mas aí é uma questão minha, né, uma pessoal minha aí eu gostaria que fosse mais forte é isso galera, espero que vocês tenham gostado eu tenho vários produtos da Boticário eu sou muito fã da Boticário dos produtos dele então se vocês quiserem ver outros vídeos eu falando da fixação, da projeção dos perfumes também vocês podem deixar um comentário aqui que eu faço vídeo pra vocês tá? então é isso, beijo até a próxima